Fala gurizada, tudo certo? Galera, vamos continuando aqui a nossa série de itens que a gente pode encontrar ou pode precisar em No Man's Sky. Galera, eu vou falar de um item que às vezes é um pouco difícil de encontrar, que é o módulo de neutrinos, galera, mas é barbada. Você só tem que se indispor, né, com os guardiões. Vamos matar mais um aqui. Os drones sentinelas. Feito isso, galera, é na sorte. Olha aí, ó, módulo de neutrinos. É só procurar, eles vão dropar muito, cara. Olha aí, ó, mais um. Mais um. É barbada, galera, não tem mistério. É só atacar os sentinelas que, eventualmente, eles vão dropar pra gente algum módulo. Esse aqui não tinha nada. Não, esse aqui tinha uma fórmula, mas enfim, cara, é isso. Sem mistério nenhum. Galera, deixa um like aí no vídeo e a gente se fala. Continue ligado pra mais novidades aqui no canal do Bolo, jogando No Man's Sky. Valeu, então. Até mais.